Você tem uma receita super potente para ajudar a eliminar a rachadura dos pés? Hoje eu trouxe uma receita ideal que me te ajudava sim a eliminar rachaduras, trazer aquele afinamento aos pés, deixando super hidratados e bonitas. Se você gosta desse tipo de informação, já deixa um like no vídeo. Através do joinha de vocês, eu sei avaliar se vocês estão gostando do conteúdo do canal. E esse vídeo vai para outras pessoas que também precisam dessa informação. Se você for novo, por aqui se inscreva e não se esqueça de ativar o sino para não perder os vídeos diários do canal. Essa receita tem um grande poder de esfoliar a pele grossa e seca. É cicatrizante, hidratante e nutritiva para os pés. O resultado será percebido na primeira noite de uso. Ingredientes 1 colher de sopa de sebo de carneiro O sebo de carneiro é ideal para cicatrização rápida da pele. Possui ação anti-inflamatória e é muito indicado para rachaduras, por ter um grande poder hidratante. 1 colher de chá de água oxigenada volume 10 A água oxigenada de volume 10 exerce um excelente efeito antisséptico e antioxidante contra micro-organismos. É indicado no tratamento de feridas, remove células mortas e facilita a regeneração da pele. Misture bem os ingredientes. A noite antes de dormir, aplique a receita em toda a área afetada. Cubra os pés com meia e deixe agir até o dia seguinte. Pela manhã, lave os pés para retirar toda a receita. Repita esse procedimento por 3 noites seguidas e o resultado será evidente. Se você gosta de dicas caseiras e naturais, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e inscreva-se para não perder os vídeos diários do canal. Se inscreva-se no 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 canal. Obrigado.